Recriando o seu mundo Autor Pastor Cris Oyakiloma Todos os direitos reservados a Love World Publishing localizada em Lagos, Nigéria. Ano de Publicação 1998 Leitura e Adaptação Tiago Samico 2020 Esta é uma iniciativa da Soso Produções, com fins exclusivamente educacionais e de acesso para pessoas com quaisquer tipos de deficiências, amparada na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech de 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Prefácio Esta edição revisada contém algumas alterações que foram feitas para refletir as crenças e ensinamentos do autor sobre um assunto específico, o batismo no Espírito Santo. É a firme convicção do autor de que o batismo no Espírito Santo se refere precisamente ao novo nascimento, enquanto a segunda experiência do crente, o revestimento de poder, que ocorre quando o crente recebe o Espírito Santo, é de fato a unção. Assim, a sequência bíblica precisa da experiência do crente é a seguinte. Primeiro ele é batizado no Espírito Santo, o que significa nascer de novo, e depois recebe o Espírito Santo para viver nele, que é a unção ou o revestimento de poder. Ambas as experiências comprovadamente acontecem às vezes no mesmo dia e ao mesmo tempo, como temos no livro de Atos 2, de 1 a 4, no dia de Pentecostes. Portanto, nesse livro, todas as ocorrências em que o batismo com o Espírito Santo foi referido para significar revestimento de poder, isso foi mudado. O termo receber agora substitui batizado pelo ou batizado no. Uma explicação completa e ampla sobre o assunto será encontrada em outro livro, a unção para a vida. Espera-se que, em vez de gerar controvérsia, isto guie os crentes a reconhecerem que eles realmente são ungidos por Deus. Capítulo 1 Recriando o seu mundo Recriar o seu mundo significa mudar as circunstâncias da sua vida, olhando para as condições do seu entorno e as alterando para se adaptarem a você, indo de um determinado nível de vida para outro. Em Atos 1, 8, Jesus disse Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Existem basicamente duas palavras gregas traduzidas como poder no Novo Testamento. A primeira é exousia e se refere ao poder delegado que é a autoridade, ou seja, o direito de agir por outro. É esta palavra que temos em Mateus 9, 8. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade, ou poder, aos homens. Também é encontrada em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda autoridade, ou poder, me foi dada no céu e na terra. Outra palavra grega traduzida como poder é dunamis. Ela se refere ao poder inerente. Este poder é capaz de se reproduzir e é a partir dela que obtemos a palavra dínamo. Um dínamo converte a energia mecânica em energia elétrica e isso retorna num ciclo. Em essência e no contexto no qual Jesus a usou, significa uma habilidade dinâmica para efetuar mudanças. Esta é a palavra grega traduzida como poder em duas passagens conhecidas. Primeiro em Lucas 24, 49, que diz Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, habilidade dinâmica para efetuar mudanças, do alto. E também em Atos 1, 8, que diz É por isso que você pode recriar o seu mundo. Quando você recebeu o Espírito Santo, também recebeu esta habilidade. O Espírito Santo não é dunamis, mas ele dá a dunamis. É esta habilidade dinâmica para efetuar mudanças. Se o seu mundo ou área de contato não lhe agrada, ou se você não gosta da maneira como as coisas estão ao seu redor, você pode mudar isto? Na verdade, ninguém além de você pode mudar. Por todo o mundo, muitas pessoas conhecem a Bíblia e sua mensagem sobre vários assuntos como prosperidade, cura e Espírito Santo, mas o problema delas está na aplicação deste conhecimento na vida cotidiana. É por isso que você pode ver alguém que conhece todas as passagens sobre prosperidade sem um único centavo no bolso. Se você nasceu de novo, este não deve ser o seu caso, porque Deus fez de você um participante de sua natureza divina. Ele colocou em você todas as qualidades e potencialidades que você precisará neste mundo para se tornar a pessoa que Ele lhe destinou a ser. O Espírito Santo não está mais no céu. No dia de Pentecostes, Ele foi enviado à terra. Jesus disse em João 16, 7, É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Algumas pessoas são da opinião de que o Espírito Santo ainda está no céu, ou que Ele voltou ao céu. Mas Atos 2, de 1 a 4, nos informa o contrário. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e não retornará enquanto permanecermos na terra. Porque Jesus disse em João 14, 16, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E Jesus explicou quem é este Consolador no versículo 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fornecedor do poder necessário para a criação. Na criação do mundo, ele estava presente? Agora, quando recebemos o Espírito Santo, recebemos a habilidade dinâmica para efetuar mudanças. É muito vital sabermos que realmente temos uma escolha na vida. Você não precisa ficar com o estado atual das coisas. De fato, notamos que uma de duas coisas está realmente acontecendo em nossas vidas. Ou você está mudando as circunstâncias da sua vida e do seu mundo. Ou o seu mundo está mudando você. Capítulo 2 Sua habilidade criativa Deus colocou em você a habilidade criativa dele. O seu poder imaginativo é a sua habilidade criativa. De todas as criaturas de Deus, apenas o homem tem habilidade criativa. Cães não conseguem imaginar, nem um outro animal consegue. Anjos não imaginam. O homem é o único que consegue imaginar. Deus lhe abençoou com o dom especial do poder imaginativo. Este poder imaginativo é a sua habilidade criativa. A Bíblia diz em Gênesis 1.1, No princípio criou Deus os céus e a terra. Daí ela continua dizendo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 2 A melhor palavra para descrever a situação do mundo neste momento é caótica. O mundo era uma massa caótica e Deus tinha que fazer algo a respeito. Hoje, sua casa pode estar em caos e seus pensamentos podem ter levado você a condições caóticas de vida, de modo que parece não haver fim para os seus problemas, o que faz com que seu coração pareça bater mais rápido que o normal. Aqui está o que a Bíblia diz sobre como Deus recriou o mundo a partir de uma situação caótica. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, versículos 2 e 3 A palavra hebraica traduzida como pairava é rachaf, que significa fixar a atenção, agitar ou vibrar. Com isso, vemos que quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Deus estava concebendo, pensando fixamente sobre alguma coisa. Deus estava incubando a beleza da luz e da criação, meditando sobre como seria a terra. Ele desejou que a terra fosse bonita, que houvesse luz na terra, e quando ele a concebeu completamente, trouxe a existência com sua palavra. Ele falou a beleza da terra para que ela existisse. O poder do desejo positivo No capítulo 1 de Gênesis, Deus estava operando em um princípio espiritual que pode ser visto com mais clareza em Tiago 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, uma cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado é o produto da cobiça, e a cobiça, na verdade, significa um desejo forte, urgente e maligno. Embora esta passagem esteja diretamente relacionada a um desejo negativo, ainda assim descobrimos que este princípio não funciona apenas no âmbito negativo, mas também no positivo. Quando um homem é tentado, sua cobiça, ou seja, o desejo errado, tenta puxá-lo. Finalmente, quando ele concorda com o desejo errado em sua mente, ele é atraído. Inicialmente, uma semente é semeada quando o homem é atraído por sua própria cobiça. Este princípio não funciona apenas no espectro negativo, porque o bom desejo também pode conceber. É claro que você deve esperar um resultado melhor quando o bom desejo concebe. A luz é mais forte que as trevas. O bem é melhor, maior e mais forte que o mal. Portanto, se o desejo maligno pode conceber e gerar, o bom desejo pode conceber e gerar segundo a sua própria espécie. Isto foi exatamente o que Deus demonstrou em Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Também em Gênesis 1, 11 e 12. E disse, Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Este é outro princípio. Tudo produz segundo a sua própria espécie. Como você vê, quando o bom desejo concebe, ele naturalmente produz boas coisas, assim como a cobiça produz o pecado. Isso acontece sem ser forçado. Então, quando Deus concebeu completamente como ele queria que a terra fosse, ele falou e ela veio a ser. Conhecemos a história de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria grande e que sua descendência seria grande. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Gênesis 13, 16. No entanto, Abraão não recebeu essa promessa porque não acreditou. Ele não conseguia entender como um homem velho como ele poderia ter filhos, nem como uma mulher velha como Sara, ainda Sarai, poderia ter filhos. No entanto, em Gênesis 15, 5, Deus despertou Abraão à noite e o levou para fora da sua tenda. Então Deus conduziu a Abraão até fora e disse, Olha para os céus e conta às estrelas, se é que o podes. Ele disse, Será assim a tua posteridade. Ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado por Deus para a justiça. Gênesis 15, 6. Deus queria abençoar Abraão, mas precisava da imaginação dele. Abraão, não tendo filhos e ainda vivendo pelos sentidos, não podia imaginar que sua semente seria tão inumerável quanto o pó da terra, como Deus havia dito. Então Deus teve que apelar à mente dele e, para fazer isso, levou-o para fora, mostrou as estrelas e lhe disse para contá-las. Isso ajudou a visão de Abraão. Ao olhar para as estrelas, de repente, ele pegou a ideia de Deus. Ele começou a ver rostos em vez daquelas estrelas. Ele conseguia ver cada um e podia imaginar os rostos dos seus filhos nestas estrelas. Ele tentou contar, mas teve que parar, pois eram muitos para ele contar. Finalmente, sua imaginação capturou aquilo e a Bíblia declara que ele creu em Deus. Após este fato, Deus mudou seu nome de Abraão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de muitos. Veja bem, Deus não poderia chamá-lo de Abraão até que o homem cresce nele e carregasse a visão do que ele dizia por dentro. Deus também mudou o nome da sua esposa de Sarai, que significa contenciosa, para Sara, que significa rainha dos príncipes ou mãe dos príncipes. Deus fez isso para que o quadro que ele havia estabelecido no coração de Abraão pudesse ser mantido vivo. O princípio de Deus foi comunicado a Abraão e a Bíblia declara que Abraão contra toda esperança em esperança creu para que ele pudesse se tornar o pai de muitas nações, e isso aconteceu. Abraão contra toda esperança em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Romanos 4,18 Nova versão internacional A mulher do fluxo de sangue Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 34 Aconteceu que certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aqui temos uma mulher que sofria de uma terrível hemorragia, fluxo de sangue, e nenhum médico conseguia ajudá-la, apesar da quantidade de dinheiro que gastara. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela continuou pintando essa imagem de si mesma curada em sua mente e o desejo de ser curada que havia nascido nela continuou a crescer. Com sua imaginação, ela criou uma nova imagem de si mesma em sua mente. Naquele dia, havia muitas pessoas pressionando Jesus, muito provavelmente muitas pessoas doentes, mas temos apenas o registro de cura dessa mulher na Bíblia. Por quê? Porque eles não tinham o mesmo desejo que ela. Ela havia definido o seu desejo. Veja que a palavra de Deus sempre funciona. Você pode recriar o seu mundo, pois Deus colocou em você toda a qualidade que você precisa neste mundo para ser quem Ele determinou que você seja. No entanto, isso depende de você e do que você deseja. O que importa é o seu desejo. O que você quer? Como você quer que o seu mundo seja? Como você quer que a sua casa seja? Comece a pintar a imagem em sua mente incubando-a. Deixe que ela encha a sua mente e permita que o Espírito Santo lhe ajude, vitalizando a sua imaginação com declarações da palavra de Deus a seu respeito. Logo, assim como na criação, você trará a existência. Quando Deus criou o mundo, isto foi o resultado de seu desejo e poder imaginativo em operação. E quando terminou, chamou tudo aquilo de bom. Tenha um desejo específico. Tenha uma imagem clara do que você deseja em sua mente. Seu desejo criará uma intensa força motriz que fará com que você se manifeste e alcance os objetivos desejados. Todo desejo é possível. Não há desejo impossível. Nenhum sonho impossível chega a este mundo. Um sonho é uma semente com vida suficiente para fazê-lo acontecer, independentemente das circunstâncias. Deixe o seu sonho crescer. Capítulo 3 Criando pela palavra Ao comparar o relato da criação no capítulo 1 de Gênesis com o capítulo 2, podemos chegar à conclusão de que, depois que Deus trouxe a existência à criação falando, Ele continuou fazendo e formando. Depois que Deus falou com Abraão e Abraão creu em Deus, Ele continuou chamando a si mesmo de pai de muitos, Abraão, e chamando sua esposa de mãe dos príncipes, Sara, apesar de não terem filhos. Imagine a expressão no rosto dos vizinhos e dos empregados da casa dele. Eu consigo imaginá-los dizendo, o par de velhos está enlouquecendo agora? Imagine o papai Abraão sem filhos, dizendo que ele é pai de muitos e chamando a velha Sarai e de mãe dos príncipes? A religião deles entrou em suas cabeças? Mas, no fim das contas, de acordo com a palavra de Deus, devido à declaração contínua deles, eles tiveram um filho, Isaac, e se tornaram pai e mãe de muitos. Quando as nuvens estiverem cheias de chuva, o desejo, quando concebido, gera. Isto acontece naturalmente, sem força. Eclesiastes 11, 3 diz, Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. A água evapora da superfície da terra e sobe formando vapor, que se condensa e finalmente volta como chuva. Ninguém precisa subir ao céu para forçar as nuvens a liberar as chuvas. Quando estão cheias, elas liberam naturalmente. Em Gênesis 2, de 4 a 6, e o versículo 9, lemos, Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Neste momento, Deus estava trazendo a criação à existência, falando, Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas a neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Quando Deus falou a palavra, ela veio a existir no Espírito como uma semente. Jesus disse, A semente é a palavra. Lucas 8, 11. Mas a semente tem que crescer? E como ela cresce? Com chuvas caindo sobre ela. Então, depois que você falou a palavra para mudar suas circunstâncias, depois de meditar pelo Espírito, esta palavra semente precisa ser regada para crescer. Você pode dizer, A chuva cai quando quer, mas isso não é verdade. A chuva não simplesmente cai. As nuvens devem ser regadas primeiro. É você quem deve encher de água essas nuvens. Sim, a Bíblia diz, Estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra. Mas você é o responsável por encher de água as suas nuvens. Isaías 55, 10 e 11 diz assim, Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, Você rega suas nuvens com a palavra de Deus. Sobre que tipo de situações e circunstâncias você quer prevalecer em sua casa? Comece a trazer isto à existência falando a palavra de Deus. A Bíblia diz, Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91, 10 Pare de reclamar e comece a regar suas nuvens. A situação pode não mudar da noite para o dia, mas a palavra certamente prosperará naquilo para o que foi designada. Por quanto tempo você precisa regar suas nuvens? Até elas ficarem cheias e derramarem um aguaceiro. Você não precisa esperar que as circunstâncias pareçam boas antes de falar. De fato, quando não estão é que você deve falar mais. Eclesiastes 11, versículos 4 e 6 diz, Então, quando as coisas parecerem boas e quando não, esteja sempre regando as nuvens. Algumas pessoas reclamam constantemente dos seus negócios, empregos ou filhos. Isto porque elas ignoram o fato de que não estão apenas regando as sementes erradas, mas também estão regando de forma errada. As queixas constantes trarão confissões negativas, que acabarão gerando segundo a sua espécie. Você pode afetar o futuro do crescimento do seu filho? Você pode destruir a paz e a tranquilidade em sua casa e casamento, através das suas palavras negativas. Certa vez, li sobre uma tradição das mães judias que, todos os dias, enquanto seus filhos cresciam, elas pronunciavam as bênçãos de Deus sobre suas vidas e confessavam a palavra de Deus sobre eles. O resultado é que, além de tornar essas crianças mais confiantes à medida que cresciam, as palavras realmente as seguiam e as faziam prosperar. Então comece a semear as sementes certas e continue regando-as com suas confissões, e você certamente colherá os frutos certos. Capítulo 4 A oração do Espírito Humano Criativo A oração é importante. Serve não apenas como comunicação com Deus em termos de comunhão, mas também afeta sua vida de muitas outras maneiras. A oração pode moldar o futuro de um homem. Ela determinará o tipo de coisas que acontecerão ou não na vida desta pessoa. É por isso que é importante aprender a fazer orações eficazes que alcancem resultados. Para obter uma compreensão mais clara de como isto pode ser alcançado, será feita novamente referência ao livro de Gênesis, o relato da criação de Deus. Gênesis capítulo 1 versículos 1 e 2 No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A versão ampliada diz, No princípio, Deus preparou, formou, projetou e criou os céus e a terra. O Espírito de Deus estava se movendo, pairando, meditando sobre a face das águas. As palavras criar, pairar e fazer têm significados distintos que influenciam a compreensão destas passagens. Pairar se origina da palavra hebraica hachaf, que significa fixar a atenção, agitar ou vibrar. Sua implicação, neste caso em particular, no entanto, é repousar. Portanto, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da água, o melhor sinônimo para pairava é fixar a atenção. Fixar a atenção significa sentar-se sobre algo para fazer nascer ou trazer a existência. Se Deus estava sentado sobre a terra, significa que estava focado, ou podemos dizer estava chocando a terra. Se ele estava chocando, significa que estava em repouso. Uma vez que pairar implica em estar em repouso, isso nos diz que o Espírito de Deus tinha um plano que estava incubando, a fim de produzir algo. Naquela época havia trevas por toda a parte. O mundo era uma massa caótica. Isaías 24.1 na versão King James diz Eis que o Senhor esvazia a terra e a deixa desolada e às avessas e dispersa para fora de seus países os seus habitantes. Jeremias 4.23-26 confirma a situação da terra naquele tempo. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. No entanto, Deus estava determinado. Ele tinha algo em mente que estava decidido. Sua mente estava concentrada em algo que ele queria. Embora a terra estivesse em desordem, Deus não tinha ânimo dobre nem era instável. O Espírito de Deus começou a pairar sobre a terra a fim de efetuar uma mudança. Gênesis capítulo 1 versículos 21 e 25 diz Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra. As palavras criou e fez são usadas aqui, mas ambas têm significados distintos. Criar é derivada da palavra hebraica bara, que significa trazer a existência. Em outras palavras, todas as coisas que Deus criou não existiam antes daquele tempo, Ele as criou. Fazer, por outro lado, deriva da palavra hebraica azar, que significa fabricar com materiais já existentes. Os dois materiais que estavam disponíveis para Deus eram a água e terra, o solo. Tudo o que Ele fez foi tirado das águas e da terra. Gênesis 1, 26 E Deus disse, Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Fazer aqui se refere a modelar, projetar, fabricar a partir de materiais anteriormente existentes. Foi sugestão de Deus fazer o homem. Assim, no versículo 27, a Bíblia nos diz, Em Gênesis 2, 7, vemos que Deus formou o homem do pó da terra. Ele não criou o homem do pó, nem trouxe o homem à existência a partir do pó. Ao invés disso, Deus criou o homem à sua própria imagem. Deus pôde, portanto, descansar de toda a sua obra que Ele criou e fez, conforme indicado em Gênesis 2, 3. Gênesis 1, 11 diz, E disse, Produza a terra relva, ervas que deem semente, e assim se fez. Olhando para esta passagem, Você pode pensar que Deus acabou de chamar a existência à vegetação e ela surgiu. No entanto, antes de falar, Ele estava incubando profundamente, focado nestas coisas e meditando sobre elas. Foi somente depois de meditar que Ele falou e assim foi. Mesmo quando Deus falou, as plantas e as árvores não simplesmente brotaram do chão, porque Gênesis 2, 4 e 5 declara, Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Se Deus não tivesse feito chover, as plantas não poderiam crescer. Nada apareceu na terra, porque não havia chuva nem homem para cultivar o chão. A única coisa que poderia estar lá seria uma semente. Gênesis 1, 11 confirma que Deus disse que a terra deveria produzir grama e árvores frutíferas e assim foi. Ainda na passagem citada, você descobre que era necessária chuva para que estas plantas brotassem. Toda vez que Deus disse haja, Ele estava falando, criando, trazendo a existência. A Bíblia testifica isso em Hebreus 11, 3. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Deus estava meditando, com a atenção fixa sobre a terra. Foi somente depois disso que Ele falou palavras de fé que trouxeram toda a criação à existência. Tudo se tornou realidade, pois a Bíblia nos diz que Deus viu que era bom. Enquanto Deus estava criando todas as coisas, elas não eram fisicamente tangíveis, mas Ele as criou com palavras. Ele falou com os materiais que estavam disponíveis. Quais materiais estão disponíveis para você? O que você tem consigo? Não diga que você não tem nada. Você pode simplesmente não ter observado o que tem. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, perguntou-lhe, O que você tem na sua mão? Moisés poderia ter dito nada, mas respondeu, Uma vara. Esta vara, que antes parecia sem importância, se tornou a vara de Deus, que Moisés usou na realização de milagres. Deus tinha as águas e a terra. Ele começou a refletir sobre toda a terra e, finalmente, quando sua fé estava totalmente madura, Ele falou. Quando Ele falou, as coisas não apareceram fisicamente de pronto, mas apareceram para Ele num mundo espiritual. Ele, então, deu passos para colocar no lugar tudo o que havia dito. A criação é feita em seu espírito. À medida que a palavra é falada, ela transforma sua imaginação em realidade. Realidade não implica algo tangível, mas algo que é verdade, algo que existe e está lá, quer você possa tocar ou não. A oração gera ideias. A oração é importante. Se você realmente quer trazer Deus para a sua situação, precisa orar. Quando você ora, algo acontece com você. Muitas pessoas não sabem como e por que deveriam orar. Toda vez que você quiser ter uma ideia, ajoelhe-se em oração. É nesse momento que seus olhos espirituais são abertos e você começa a ver. Daí, Deus pode se comunicar com você através do seu espírito criativo e algo acontecerá. Deus sempre dará uma ideia. Esta é a chave para todas as coisas que você deseja. Então, uma ideia de Deus é tudo o que você realmente precisa. Com essa ideia você pode conseguir e com essa ideia você pode ter. Portanto, você deve passar um tempo em oração até que as visões cheguem ao seu espírito. Você deve continuar meditando sobre esses sonhos, meditando sobre esses desejos, até poder falar a palavra que os fará acontecer. Quando você fala a palavra sobre a visão que recebeu em seu espírito, ela se torna uma realidade, mas apenas no mundo espiritual. Serão as ideias que vêm a você enquanto você está orando que trarão a sua visão para o mundo material. Se você meditar nessas ideias por tempo suficiente, até que esteja plenamente convicto e elas se tornem reais para você, seus sonhos se concretizarão. Mas você não para por aqui. Você tem que ir além de orar e ter uma ideia. A ideia deve preencher seus pensamentos e afetar suas confissões. A ideia deve ser tão forte por dentro que se torna real para você. Você deve orar sobre estas coisas frequentemente para poder se visualizar nesta posição desejada e começar a agir como se estivesse lá. Você tem que gastar mais tempo em oração para trazer ideias à materialização. Jesus Cristo passava tempo orando e toda vez que descia do monte, tremendos milagres eram realizados. Você quer alcançar seus objetivos? Então decida-se. Através da oração, você pode efetivamente mudar sua vida. Você pode conseguir o que deseja? Gaste um tempo em oração. Não ande por aí procurando alguém que lhe diga o que fazer e como fazer? Você é filho de Deus. Portanto, dedique um tempo para orar e Deus lhe dirá o que fazer. Ele lhe dará uma ideia. Não importa o que você esteja passando na vida, reserve um tempo para orar. Sobre o que você está orando? O que você quer que Deus faça por você? Primeiro de tudo, pense sobre isso. Concentre-se nisso e se ajoelhe para orar. As coisas não simplesmente acontecem. Você tem que fazer um movimento deliberado. Defina isto em sua imaginação e depois entregue a Deus. Pergunte a Deus o que você deve fazer. Ore sobre isso em espírito e depois fale sobre isso. Ao orar no espírito, você está carregando o seu próprio espírito e se preparando para se alinhar aos pensamentos de Deus. Em um determinado momento, as visões chegarão. Enquanto você está orando, é possível que Deus traga as visões ao seu espírito? Ele começará a falar com você mesmo enquanto você ainda estiver falando com Ele. Foi assim que consegui o meu primeiro escritório? Primeiro eu decidi que tipo de escritório eu queria para as coisas que estaríamos fazendo. Por dias eu vivi neste sonho. Então comecei a falar. Aquilo era tão real para mim. Um dia, dirigindo pela cidade, notei uma casa com a placa de aluga-se. Dei uma olhada e o lugar se encaixou perfeitamente na minha imagem. Mas, aqui estava o problema, eu não tinha dinheiro. Antes que eu soubesse o que estava realmente fazendo, como um figurão, fui até a casa e disse ao corretor que pagaria em duas semanas. Mas o dinheiro ainda não estava lá. No entanto, dentro do prazo estipulado, através de fontes inesperadas, o dinheiro chegou milagrosamente e o escritório foi pago. Mas tudo começou quando eu o tive na minha imaginação. Decida-se a não perder seu tempo. Não seja um errante na vida. O futuro está aqui e pertence a você. Tudo o que você quiser fazer funcionará. Contanto que você envolva seu coração, vai acontecer. Seus sonhos devem se tornar realidade. Você deve ter um testemunho na boca e uma canção em seus lábios, porque Deus fez por você o que você queria que Ele fizesse.